O Que É Feito Foi A Razão Do Nosso Querer Pra Onde Foram Tantas Promessas Que Me Fizeste Não Se Importando Que O Nosso Amor Viesse A Morrer Talvez Com Outro Estejas Vivendo Bem Mais Feliz Dizendo Ainda Que Nunca Houve Amor Entre Nós Pois Tu Sonhavas Com Uma Riqueza Que Eu Nunca Tive E Se Ao Meu Lado Muito Sofreste O Meu Desejo É Que Vivas Melhor Vai Com Deus Sejas Feliz Com O Teu Amado Tens Aqui Um Peito Magoado Que Muito Sofre Por Te Amar Eu Só Desejo Que A Boa Sorte Siga Teus Passos Mas Se Tiveres Algum Fracasso Deias Que Ainda Te Possa Ajudar Vai Com Deus Vai Com Deus Sejas Feliz Com O Teu Amado Vai Com Deus Tens Aqui Um Peito Tens Aqui Um Peito Magoado Tens Aqui Um Peito Magoado Que Muito Sofre Por Te Amar Eu Só Desejo Que A Boa Sorte Siga Teus Passos Mas Se Tiveres Tens Aqui Um Peito Magoado 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 Tens Aqui Um Peito Magoado